E aí que lanchadão aqui de novo, hoje nós estamos voltando com o Feudal Alloy, Metroidvania 2D sensacional desse robozinho que teve a vila saqueada e está em busca de vingança. Muito bem, a gente vai começar aí de onde paramos no último episódio. A gente fez essa segunda parte aqui, mais ou menos, porque o Metroidvania a gente tem que explorar múltiplas áreas e ir retornando aí. Então faltou duas chaves para explorar a parte de cima. Hoje a gente vai fazer essa parte de baixo, ou pelo menos uma parte dela. O jogo tem um problema, na minha opinião, que é não possuir aí uma possibilidade de múltiplos slots salvos. Então o que vocês estão vendo agora é em primeira mão, como a gente está aprendendo a jogar assim agora, sem nenhum preparo. Ok, vamos explorando aí devagarinho. No último episódio a gente pegou isso aqui. Aqui é o Dash. Tranquilo. Meio difícil matar esse helicóptero com lança granada, não precisa dar muitas pancadas nele, mas ele é chato, viu? Bem chato. Sempre que a gente volta para uma área, os inimigos retornam. Vamos, vamos com calma aqui. Talvez seja bom dar uma explorada melhor. Vamos, vamos com um bebe desacerto. Bom, o bicho empacou ali, eu não acho nem ruim. Estamos começando com cautela. Não temos essa chave, uma pena. Vamos descer. Vamos indo, vamos indo. A gente ainda não tem mapa. Pronto. Acostumaram um olhinho, a gente não tem muitos olhinhos. Meio triste, né? Eu ouço barulhos de bichos diversos. Ali tem um bicho novo, hein? Parece perigoso. A gente está usando o dash. Falaram aí nos comentários que o robô, o peixe grita quando a gente cai. O bicho parece feroz, né? É menos terrível do que eu imaginei. Estão dando? Não, não tomamos. Isso aqui não está com uma cara boa, viu? Como é que faz para jogar bomba? Esqueci como jogar bomba. Esqueci como jogar bomba. Opa, joguei. Aqui, troca. Nosso dano está razoável, já. Vamos explorando. O que é isso aqui? Opa, joguei. Opa, joguei. Opa, joguei. Opa, joguei. Opa, joguei. Opa, opa, joguei. Opa, o que aconteceu? O que é isso? Algo deu muito errado. Ué? A gente teleportou? Olha só que legal! É possível teleportar. Por essa eu não esperava. Mais um recurso de jogo! Fast Travel! Muito bom. Parece que essa área é tão... tão emperrada, né? Tem uma escada aqui, quem sabe? Ah, o save eu não acho nem ruim. Aqui tem uma daquelas áreas igual a da inicial, onde tinha uma pressão imensa. Na verdade, esse primeiro bicho não faz nada. Muito bem. Pelo jeito já teve algum update e agora o óleo que a gente pegou já está no nosso inventário. Bom... Aqui tem um nítido problema. A gente não pode usar pancada. Vamos se respirando um pouquinho. Nossa, esse é novo, hein? Esse bicho é novo. Olha o tamanho da espada. Tomara que não suba aqui. Opa! Muito dano mesmo que a gente deu nele. E ele tinha cara que com uma pancada dessa... caixão, hein? O que é isso aqui? Braços? Opa! Acho que já tentei esses braços, viu? O que eu queria mesmo, mais bombas, era o mapa dessa área. Beleza, mais uma vez de volta. Dá trabalho estas áreas ao chefe, mas normalmente depois a gente é recompensado. Opa! 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 Vale a pena comer um óleo? Agora vamos ver aqui o desafio Estou bem, acho que tem mais, não pode ser Essa sala foi uma das mais fáceis até agora Beleza Só que salvar a gente recupera toda a vida Beleza, o que mais? Mais um chip Ótimo, você encontrou um módulo de bloqueio Ele adicionou a habilidade de bloquear ataques corpo a corpo Eminente com a espada Como? Certo, mais um mapa Tá bem, tá salvo? Queria testar né Ah, já sei Talvez o ideal aqui seria O bloqueio também gasta Nossa Gas né Muito bem E agora Bloqueio E desce O que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer É por tempo É por tempo De erro Rapaz Nada como nenhuma margem de erro Vamos lá Vamos lá né Fazer o que? Conseguimos Conseguimos Vamos lá, relaxadinha Vamos lá Uhuuu Quase Mais moeda Toma moeda Mais uma porta Mais uma porta Pelo menos isso né Pelo menos essa Feito Temos aqui Óbvio Eu nem acho ruim Ae Um mapa Nossa Agora que acabou a área Uma área secreta Não acho ruim também Vamos dar uma olhadinha no mapa Tem que usar né Tem que usar o mapa Nada é tão fácil Neste jogo Não precisamos do mapa Armadura e capacidade de olho O que a gente está usando agora? Vamos trocar aqui Armadura e dano Armadura e capacidade de olho Não vale a pena Não vale a pena Não tem problema Pelo menos Pelo menos foi mais uma área Explorada né Dá uma olhadinha Muito bem Gente Gente não tem aquela chave né Mentiramente Não temos aquela chave ali Hummm Vamos um pouquinho para a esquerda Ou para a direita O que der certo primeiro A gente já está aqui de volta A gente já está aqui de volta Não tem defesa Só que ao mesmo tempo a gente não tem Hummm Vamos trocar todo o nosso equipamento Rapidamente Temperatura de espera aquecimento Vamos trocar aqui Trocar aqui Beleza Vamos ver o que dá para ser feito Beleza Vamos ver o que dá para ser feito Tem que ser muito rápido Nossa Beleza Salvamos e viemos aí para o mercador Vamos lá no começo Vamos lá no começo Comprar Um congelante Sei lá quantos Acho que isso está bom Olha Ativamos o teleporte Fica na base Fica muito mais fácil agora de Viajar lá para onde a gente estava Muito mais fácil Ainda nós estávamos mesmo Nossa Chegou aqui Vamos esperar o espírito abaixar Pô Foi O que temos aqui? Pô Foi O que temos aqui? Feito Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui O caminho O caminho E a gente vai salvar Vamos ter que passar mais por isso A necessidade de ter pelo menos uns 5 ou 6 Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Ficou aqui Tchau Pelo menos Pelo menos tem aqui Isso O prejuízo não pagou Não compensou o prejuízo Mas está valendo Muito bem Está aí o primeiro chefe que a gente enfrenta Mais robusto Até então Só áreas com inimigos Pode tentar ele Tranquilo Você tem que escalar um dos braços dele E ir batendo aqui no Barril de oro Sai duas abelhas ali do peito Você tem que gerenciar bem O gasto De vapor Também acerta A gente com a cabeça dano e tal Cuidado é pouco Esse tempo de reação dele É meio devagar As vezes dá para descer sem usar dash Economiza bastante vapor Agora é uma segunda fase dele Vamos ver Vamos ver se ele vai atacar com o braço É com o braço Quando ele ataca com o braço Não pode gastar muito Muito vapor Muito vapor Muito vapor Porque depois tem inimigos para enfrentar Porque depois tem inimigos para enfrentar Porque depois tem inimigos para enfrentar Batemos muitas vezes mesmo Ele é muito criativo nessa segunda fase dele Não sei nem o que está acontecendo Se tem uma terceira fase Conseguimos Conseguimos Derrotá-lo Foi legal Esse primeiro chefe Derrote primeiro chefe Eu acho que vou salvar E vou encerrar Por aqui Onde a gente está? Vamos terminar essa área Não custa nada As vezes tem algum prêmio Tem sim Tem um prêmio Uma bazuca Bazuca para tirar nossa cara Bela premiação Bela premiação O que é isso aqui? Achei que ele Quebraria o negócio Deixa Nossa 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 que difícil Tem uma escotilha aqui A gente já cai do lado De um bagulho Para acabar com nossa vida Vamos ver Nem queria mesmo Nem queria mesmo Não me agrada nada Não me agrada nada Essa aí Esses bazookas se viram moda Vai desagradar profundamente O que é isso? 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 A menor ideia É... Tive a impressão Que a gente não foi tudo para lá Mas essa impressão está errada Agora a gente pode fazer o que com essa chave que a gente pegou? E aí E aí E aí Tá, definitivamente a gente abre aquela parte ali É bem onde fica o teleport Vamos lá no teleporte. Vamos lá no teleporte. Está aqui o uso da chave. Mais uma área aberta. Mais uma área descoberta. E vamos encerrar por aqui. O vídeo já está muito comprido. Talvez não. Editado. Vou fazer com que a gente pareça que a gente sabe jogar isso aqui. Vamos encerrando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. A gente explorou mais um pedacinho aí. De feudal alói. E vamos continuar aí. Até a conclusão do jogo. Deixa o comentário aí. A gente sempre gosta de estar lendo. Se vocês sabem algo que eu não sei. Por favor me ajudem. Eu ficarei muito contente de ler. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.